Oi gente, esse é um vídeo especial sobre o filme Raiva. Foi um filme que me impressionou muito porque é um filme extremamente árido, um filme preto e branco, dirigido pelo Sérgio Treffaut. Ele é baseado num livro super famoso lá em Portugal que se chama Ciara de Vento. É o equivalente mais ou menos ao nosso Vidas Secas aqui. Um homem comete o assassinato de praticamente uma família inteira por algum motivo. E aí o filme vai se desenvolvendo para a gente entender qual o motivo que ele teve, por que ele matou aquelas pessoas. Ele se passa num lugar do Alentejo, assim, totalmente árido, parece quase um deserto. As famílias são muito pobres e é muito interessante o visual, a fotografia, a atuação dos atores. O filme estreou nos cinemas e eu bati esse papo com o Sérgio Treffaut, que foi muito legal. A gente falou, lógico, sobre o filme, falou sobre experiência de cinema, falou sobre Portugal, falou sobre o Brasil. Dá uma olhadinha. Estamos aqui com o Sérgio Treffaut. Ele é o diretor de Raiva, que é esse filme incrível e completamente diferente que tá nos cinemas agora. É uma coprodução França, Brasil e Portugal, certo? Certíssimo. Ouvi dizer que o malandro do Palma arranjou uma nova maneira de ganhar dinheiro. O filme foi inspirado no livro Seara de Vento, que é um dos grandes livros da literatura portuguesa. Falei certo? Do século 20, sim. Do século 20. Então, como foi a ideia de pegar esse livro, que é um livro tão icônico pra fazer um filme. Eu li o livro apaixonadamente e imaginei imediatamente que uma atriz, que é o equivalente a Jane Moreau em Portugal, a Isabel Ruth, era a ideal pra fazer o papel de uma senhora mais velha e carrancuda e torta, que tá no filme, que é a avó. Que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela tá indicada agora pra todos os prêmios de melhor atriz em Portugal. O filme hoje foi indicado pra 10 prêmios da Academia Portuguesa. Parabéns. Obrigado. Mas afinal, o que vocês querem? Olha a sua volta, avó. Será que precisa explicar? A Isabel era a única que estava escolhida. Como é que eu faço com o ator principal, que acaba por ser o principal? E pensei no Javier Bardem. E fui à Espanha e falei com a gente. O Javier leu aquilo, mas não era nem em inglês, nem em espanhol. E eu não tinha dinheiro pra pagar nem umas migalhas do café da manhã dele. Então acabou por eu ter que escolher alguém em Portugal. E eu achei que não podia ser um ator nem de teatro, nem de cinema, nem de televisão. Não podia ser um cidadino. E este Hugo, esse magnífico, maravilhoso e poderoso Hugo, eu tinha filmado num filme anterior em que ele faz parte de grupos corais. grupos corais de camponeses e ele vive no Alentejo, ele tem essa história. A história que o filme conta é muito a história da família dele, de clandestinidade, de luta contra o abuso e a injustiça, luta política. Então ele se identificava muito com aquilo. Além disso, ele tinha porte de armas. Além disso, ele tinha sido jogador de futebol. E eu propus o desafio pra alguém que nunca fez cinema. Será que você topa fazer uma coisa dessa? E ele se sentiu tão comovido com a história que ele disse, vamos? E aí eu misturei atores de cinema, atores de teatro, atores que não eram atores e tudo isso, pra fazer uma salada que é essa. Sempre ganho meu palo de sol, que vai ser erguida. Ela vai à vila ter com os homens, não pra ir fazer reuniões. Você começa o filme pelo final da história. Isso é também uma coisa do livro ou é uma opção que você fez pro filme? É uma opção minha. Mas que corresponde ao espírito do autor. O autor era um apaixonado de westerns. E é muito frequente nos westerns você ter algo, um crime, uma morte, e que o resto do filme vai explicar. Na verdade, o livro tem umas cinquenta páginas de tiroteio no final. E eu transformei essa versão numa versão mais curta e coloquei no começo para que as pessoas tivessem curiosidade de entender as motivações de tudo aquilo, de tudo aquilo que é um pouco inexplicável. Não falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar. Esse filme foi feito em Portugal e você tem a sua carreira baseada em Portugal, né? Você nasceu em São Paulo e você tem algum plano de fazer um filme aqui no Brasil? Nesse momento eu começo a rodar Quarta-feira de Cinzas. Ai, que delícia! Pode falar alguma coisinha pra gente? É um filme que se chama Triste Brasil. É um filme, um título em homenagem ao grande antropólogo Lévi-Strauss. Mas é um filme que se passa inteiramente no Rio de Janeiro. Mas é um filme que se passa entre o momento em que o sol se põe e o momento em que o sol se levanta. O tradicional do Rio de Janeiro é você ter o Rio de Janeiro, a praia, o sol e não sei quanto mais, não. Eu quero toda a gente que trabalha no Rio de Janeiro, os garis, as pessoas que trabalham nos mercados, os médicos, as polícias, um pouco de tudo, nos centros espíritas. Eu quero entrar em todos os lugares. É um documentário? É um documentário. É um documentário construído. É um documentário que eu sei onde ele começa, eu sei onde ele acaba, de repente quando eu filmar pode não funcionar e aí eu invento outra coisa. Tem prisões, tem celebrações evangélicas, tem mil coisas que representam um pouco da dor e da delícia daquela cidade. Os pobres nascem pobres. Os ricos nascem ricos. Os pobres moram pobres. Os ricos moram ricos. Eu acho que você vai ver um filme, se for ver o filme, que eu aconselho a ver o filme, que vai ser diferente do que você viu ontem e do que você vê amanhã, que não é um filme sentimental, mas é um filme que marca, que você pode sentir como retrato de uma realidade que diz respeito a todas as pessoas. E eu trabalho não na vertente sentimental, mas na vertente de fazer com que as pessoas fiquem com as coisas depois dentro delas e que possam pensar e espero que isso aconteça. Muito obrigada. Obrigado a você.